E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio BTU do canal Júlio BTU tá? Não é uma live, tá bom? Não se engane aí com aqui não é uma live, tá? Hoje o que eu vou trazer pra vocês é o seguinte eu tô aqui um defletor de sinal, tá bom? pra aquele repetidor da Xiaomi, tá? pra usar com os drones Telo, tá? Esse defletor foi feito em 3D, impressora 3D, tá? E foi feito pelo meu amigo, o Wilson da Wilson 3D Print tá galera? Ele fez lá confeccionou em material de ótima qualidade, tá? Porém, como vocês podem ver, ele não tem a parte espelhada que deflete o sinal, tá? Então hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer pra pra tá colocando aqui a parte espelhada né? Ou aquela parte brilhante pra gente tá defletindo o sinal muita gente aí, eu já vi fazer reviews desse desse tipo de defletor utilizando latinha de alumínio dá? Sim? Ok? Mas é muito trabalhoso você tem que cortar a latinha você tem que pegar uma latinha do tamanho certo você corre o risco de se cortar com a latinha tá? Porque aquela borda fica muito afiada então tem que tomar cuidado e hoje eu vou tentar mostrar pra vocês uma outra maneira que dá pra se fazer tá bom? Então vem comigo aí já vou mostrar pra vocês aí os materiais que a gente vai precisar pra tá fazendo aí o nosso defletor tá? A parte espelhada do nosso defletor tá bom galera? Então vamos lá pros materiais o que a gente vai precisar galera? Vocês podem estar utilizando tá? Esse papel aqui aluminizado é um papel alumínio autoadesivo você encontra em casas de materiais pra tapeceiro geralmente essas casas que vendem esses materiais provavelmente pode ter desse papel aqui caso você não tenha esse aqui que é autocolante pode estar se utilizando também galera aquelas tampas daquelas quentinhas retangular tá? Aquelas marmitas tá? Aquelas que o pessoal usa pra marmitex ou quentinhas né? Dependendo da região que você tiver usa um nome cada um tem um nome diferente não sei se vocês já viram não aquela redonda tá galera? Mas aquela retangular que às vezes tem umas mais baixas umas mais altas aquela tampa ela é uma tampa de papelão com um papel alumínio é... laminado né? com papel alumínio por cima você pode estar utilizando ela também tá recortando e tá fazendo é o que que eu vou fazer galera? Eu não vou utilizar ele direto aqui por quê? Pequenos frisos da... da impressão tá bom? Então você poderia estar lixando isso aqui lixando, lixando pra deixar bem lisinho mas mesmo assim ainda vai marcar porque esse papel é... quando eu colar ele aqui e for passar alguma coisa pra ele aderir ele vai mapear todas essas imperfeições tá? que tiver aqui mas é de ótima qualidade tá galera? o... sem ele você consegue tá regulando o ângulo porque ele vem um sistema aqui ó tá? que você encaixa ele aqui você vai colocar aqui um... um... parafusinho ou um... um alfinete um preguinho alguma coisa aqui tá? e você consegue tá regulando o ângulo que você quer que o transmitidor que o repetidor fique tá? então galera o que que a gente vai fazer? a gente pode estar utilizando também um pedaço de acetato tá? então a gente vai pegar um pedaço de acetato eu tenho aqui um pedaço de acetato você pode usar um pedaço de plástico mas tem que ser lisinho tá? eu vou fazer um teste aqui vamos ver se ele vai aderir aqui esse... a esse acetato eu vou tirar vou passar ele aqui tá bom? e vamos ver se ele vai aderir tá galera? eu vou dar uma pausa aqui eu vou... pegar ali uma... limpar ele passar um pano com álcool para tirar qualquer gordura que a gente tenha tá bom? e depois a gente vai estar aplicando o papel alumínio aqui tá? para depois a gente estar transferindo aqui para o nosso defletor ok? então galera o que a gente vai precisar? vamos precisar também de tesoura tá bom? uma tesoura eu tenho aqui uma pequena tesoura é uma tesoura para tapeceiro mas você pode usar qualquer tesoura que você tiver em casa tá? e papel sulfite tá galera? a gente vai precisar papel sulfite papelão tá bom? qualquer papel ou papelão que você tem para a gente fazer um molde tá bom? o que a gente vai fazer? você vai pegar aqui você vai encaixar o papel aqui né? tá? vamos pegar um outro papel que eu tenho aqui esse aqui por exemplo aqui ó é um papel fotográfico que eu tenho aqui que já foi utilizado você vem aqui vai encaixar ele aqui né? e vai vir aqui e medir e tirar a medida dele né? o tamanho dele aqui tá? então vamos lá tentar fazer com esse aqui eu vou tirar ele daqui vou colocar ele aqui então o que a gente tá vendo aqui eu vou encaixar aqui galera ele tem uns encaixes aqui ó aqui ó tá vendo? ela tem um encaixe aqui ó aqui ó aqui fica mais fácil pra vocês verem ele tem um pequeno encaixe aqui ó então dos dois lados então o que a gente vai fazer? vai vir com o papel aqui ou papelão você vai utilizar a cartolina o material que você tiver a mão tá? a gente vai vir aqui eu vou fazer o que aqui? eu vou marcar aqui ó marcar aqui mais ou menos tá? aonde é que ele que ele termina tá? use qualquer coisa um papel um lápis uma caneta pra você tá marcando eu risquei com a unha aqui já é o suficiente pra mim ter a direção aqui aonde tá vamos pegar a nossa tesoura aqui e vou vir aqui ó tá? tentar cortar no 90 graus o mais perto de 90 graus 90 graus possível tá? então a gente vai pegar aqui vamos cortar aqui tá? e vamos tentar encaixar ele tá? vamos ver se ó você viu que ele formou uma onda? ou seja ele ainda tá maior do que a circunferência aqui então o que a gente vai fazer? vamos tirar mais um pouquinho aqui devagarzinho ó vai tirando aos pouquinho tá galera? pra você não tirar demais tá? então ó vamos tirar aqui tá? vamos cortar até em cima tá? ok vamos pôr nossa tesourinha aqui do lado mesma coisa vai encaixar de um lado vai encaixar aqui do outro lado tá? vai do outro lado e vem forçando ele aqui ó ainda está alto então vamos tirar mais um pouquinho aqui tá? às vezes você pode acertar de primeira às vezes não tá? no meu caso aqui não acertei de primeira eu tô fazendo aqui com vocês eu já tenho o molde ali pronto no tamanho certo mas eu tô mostrando pra vocês aqui como é que vocês vão fazer tá? então aqui ó você pode vir aqui também ó por cima não precisa tá fazendo a dobra você faz ele aqui assim ó pega ele aqui encaixa aqui e encaixa nessa outra aqui e vamos empurrando ele aqui ó aí ó perfeito tá? tá encaixadinho aqui ó ele não tá formando ondas então esse é o tamanho ideal agora galera vocês podem ver que ele tem esse esse ressalto aqui aonde é encaixado o o nosso repetidor então o que a gente vai fazer? eu vou pegar aqui esse estiletezinho aqui e vou vir aqui ó e vou fazer um pequeno um pequeno cortinho aqui vou vir do lado de cá e vou fazer outro pequeno corte pode pegar uma caneta também tá bom galera? e fazer uma marquinha aqui uma marquinha ali vamos vir aqui como eu usei o estilete provavelmente ele deve ter cortado mas eu vou vir aqui ó na tesoura vamos fazer aqui ó um pequeno pique aqui ó mais ou menos de um centímetro que é mais ou menos a o tamanho ali do da peça ali tá? daquele ressalto da peça mais ou menos isso aí vou dobrar ele aqui tá? dobrei aqui ó só pra gente ter uma noção se precisar a gente vai cortar mais ó e vamos encaixar aqui de novo e vamos ver ó vou precisar tirar mais um pouquinho tá vendo galera? que ele ficou aqui ó na sobra já estaria bom poderia até fazer aqui e cortar a sobra tá? aqui no tamanho ideal ok? então aí você vem com a caneta aqui você vai riscar aqui eu não tenho uma caneta aqui agora mas a gente pode estar vindo aqui também com o estilete aqui e tá riscando aqui ó acho que provavelmente ele vai marcar pra mim aqui tá? marcou aqui ó não sei se vocês vão conseguir ver aqui ó ele riscou aqui ó já marcou ok? vou vir com o estilete aqui e vou tirar essa sobra aqui e aqui ok? agora vamos pegar a nossa tesoura aqui vamos vir aqui com a tesoura bem onde tá o risco aqui que nós fizemos de com estilete ou com caneta que vocês vão utilizar e a gente vai encaixar aqui ó beleza? pronto tá encaixado aqui né? o que que a gente vai fazer? a gente vai pegar agora vamos pegar o nosso acetato tá? vou colocar aqui o molde ok? o ideal aqui seria agora uma aquelas canetas de... marcador de CD tá? pra vocês estarem fazendo esses riscos aqui ó fazendo o desenho do molde aqui mas eu vou utilizar o estilete pra riscar o acetato que o acetato ele marca legal tá? ele vai marcar bacana aqui então a gente vai vir aqui tá? vou marcar aqui vamos vir aqui com também tá? e vamos riscar aqui ok? cuidado pra não tirar ele da posição tá? com a caneta é mais fácil você ver onde se for caso o papel corra fica mais fácil aí pra vocês estarem vendo aonde tava a última marcação né? tô segurando aqui com todo cuidado aqui legal vamos aqui vem aqui e vamos riscar aqui também ok? beleza pronto eu tenho aqui não sei se vocês vão conseguir ver ó mas eu acho que dá pra ver sim vamos ver aqui com o papel ó lá tá vendo? aqui o o desenho e vamos cortar nosso acetato no tamanho já certo ali pro tá? vamos cortar direto aqui aonde você riscou aqui também galera se você dobrar ele aqui ó onde tá o risco ele marca certinho ó tá? ele dobra certinho no risco ó ó tá? ele dobra certinho aqui ó ó já quebrou ó ó lá já cortou então se eu pegar aqui também ó acetato é bom por causa disso se eu pegar aqui ó ó bem onde tá os riscos ó onde tá a marcação ó que eu risquei com o estilete ó ele tá dobrando ó lá dobrou se eu dobrar ao contrário agora eu cortei cortei o acetato aqui ó pronto já cortei não precisei nem da tesoura ok? eu vou vir aqui agora aqui não tem como a gente fazer isso eu vou dar um pique aqui com a tesoura aqui ok? agora eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa vou dobrar pro lado contrário tá? da onde eu risquei risquei a parte aqui eu vou dobrar pra baixo tá? dobrei vou dobrar ao contrário e pronto tá cortado aqui o nosso acetato agora é só vir aqui ó e ver se vai encaixar ó lá ok? perfeito por que eu uso do acetato? o acetato ele tá bem liso ó porque ele tá vendo? vocês estão excitando né? se eu pegar aqui ó ó liso não tem tá? então a gente vai fazer o que agora? eu vou pegar aqui com o estilete aqui só pra facilitar um pouquinho eu vou tirar mais um pequeno degrauzinho aqui do lado de cá agora só pra ele entrar um pouco tá entrando muito justo tá? e eu vou vir aqui também e dar um cortinho aqui assim tirar mais uma pequena feita tem uma feitinha bem pequena aqui e vamos tá? olhando aqui aí galera beleza? como vocês estão vendo aí né? tranquilo encaixar o que a gente vai fazer agora? agora a gente vai pegar aqui o nosso papel laminado aqui né? o alumínio autoadesivo aqui ó aqui ó ó ó tá? esse lado fosco é o lado auto colante o outro tá? então a gente tem aqui o nosso acetato a gente vai pegar aqui vamos tirar aqui nosso papel alumínio aqui ó muito cuidado galera porque se encostar onde ele encostar ele vai grudar e vai fazer caca tá? então a gente vai vir aqui ó vou fazer ele aqui assim ó vou encostar aqui e vou pegar aqui agora ó do meio pra fora tá? e vamos levando assim ó de dentro pra fora tá? vou com o dedo mesmo ó tá? e vamos vir pra agora a gente vai vir aqui ó ó galera o que eu falei ó sujeirinha qualquer sujeirinha que tiver tá? qualquer sujeirinha qualquer coisinha que tiver no na ele marcou aqui ó mapeou tá vendo? ele deu uma mapeadinha ali mas tá aqui ó tá colado tá? vou tirar ele daqui agora vou mostrar pra vocês ó ele deixou uma pequena uma mapeamentozinha aqui ó onde deu uma enrugadinha no tá? o que a gente vai fazer agora? a gente vai pegar aqui ó você poderia tá dobrando aqui ó pro lado de trás e colando aqui né entendeu? vou tentar fazer isso se não der certo eu vou cortar rente tá? então a gente vai vir aqui ó vai deixar uma sobrinha de mais ou menos aí uns 5 milímetros e tá? aqui ó não vai dar porque ficou curto ó então a gente vai vir aqui agora do lado de cá também ó agora aqui galera o que vocês vão fazer? vocês vão pegar aqui ó e vão fazer isso aqui ó tá? vamos tirar esse bico ó ok aqui aqui também a mesma coisa nossa meu Deus então galera bora o que a gente vai fazer? você vai vir aqui ó tá? apoia ele na mesa aqui assim ó e com a mão aqui por baixo ó você vem aqui ó e vai puxar ele aqui assim ó e vamos colar do outro lado aqui ó ok? isso aqui gruda legal tá grudando em tudo que eu tenho lugar aqui menos no outro que eu quero grudando o dedo grudando em tudo que eu tenho lugar aqui embaixo ainda não tá? onde tá o recorte aqui não então vamos lá aqui mesma coisa passa a mão aqui faz o vinco e vem e traz aqui ó tá? ó tá? agora de fora pra dentro ok? agora a gente vai pegar aqui e a mesma coisa lembra que eu falei que ficou curtinho aqui ó né? por que isso aqui galera? pra não não soltar não correr o risco de ficar soltando tá? aquela lembra galera porque que a gente cortou em diagonal lá? sabe por que? que é o acabamento como é que fica aqui ó tá vendo? ele caseia aqui ó tá? então aqui a gente vai colar aqui e agora a gente vai fazer o que aqui ó aqui onde tá aquele recorte vocês vão fazer a mesma coisa ó vamos fazer um cortezinho aqui assim ó em diagonal aqui também em diagonal tá? e aqui ó vocês vão fazer pegar do canto aqui e puxar e puxar pra cá aqui e aqui a mesma coisa do canto aqui ok? o que que vai acontecer? vai formar esse triângulo aqui ó essa ponta aqui ó ele formou um triângulo aqui esse triângulo aqui a gente vai dobrar pra cá e vai sobrar aqui ó na pontinha aqui ó dois triângulos ó então você vai pegar esse triângulo aqui também e vai fazer isso aqui e aqui a mesma coisa e aqui a gente vai acabar de dobrar ele pra terminar o nosso trabalho aqui ok? aqui aqui beleza tá aí galera tá pronto né se você usar aqueles de marmita galera que eu falei aquelas tampinhas de marmita não precisa fazer nada disso é só medir o molde não precisa acetato não precisa papel é... laminado alto colante nada eu tô fazendo porque eu não tinha aquela... aquele papel então pra mostrar mais ou menos mas vocês podem ter pegando aquela tampa recortando dessa maneira aqui tá? agora a gente vai pegar aqui o nosso defletor né a base do defletor aqui ó e vamos encaixar o nosso o nosso defletor aqui ó beleza tá vendo aí a gente vai pegar o que agora que é a nossa base tá? aí vamos colocar a nossa base ele na base dele aqui e tamo aqui com o nosso defletor aqui já com a base espelhada aqui aí galera o que você pode fazer ah mas tá solto você pode tá pegando é... essa fita essa fita aqui eu comprei numa papelaria tá? é... ela é da é da 3M acho que essa é da 3M tá bom? ela é alguns falam durex dupla face tá? ou fita dupla face fininha tá? mais fina que tem e o que você pode tá fazendo é cortar aqui ó pegar esse aqui vamos pegar ele aqui ó vamos colar aqui um pedaço dessa fita aqui ó dupla face dupla face ok vamos pôr mais uma outra tira aqui ok agora a gente vai vir colou bem aqui agora a gente vai vir aqui retirar o papel protetor dele aqui ó tá? vamos ver aqui ó tiramos esse papel protetor aqui a mesma coisa ó ok? e a gente vai vir fazer o que? a gente vai vir aqui e vai colocar ele aqui tá? agora aqui eu aconselho a fazer o que? aquela curva ó tá? dobra ele ao contrário deixa ele encaixar aqui ó desce ele aqui depois você vai fazer o aquele isso aqui ó pra ele encaixar aqui aí você vem aqui ó e passa a mão aqui mais ou menos onde é que tá a fita tá? e pronto tá aí ó tá colado galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado é apenas uma dica é um dos materiais que dá pra ser utilizado tá? pode tá sendo utilizada aquela tampa de marmitex que eu falei pra vocês que é só cortar o formato certo e já encaixar ele aqui ou se vocês preferirem também tá? dá pra fazer também aí com as com latinha tá? com latinha de de refrigerante de energético tá bom? é só achar a latinha que dá a altura certa e quando você abrir ela dê o comprimento ideal aí pra você tá pegando de ponta a ponta aqui tá? pra tá fazendo tá bom galera? é lembrando que essa que esse defletor aqui é confeccionado pelo meu amigo o Wilson 3D Print tá? vou deixar na descrição aí desse vídeo tá? o nome do canal e o link do canal tá? é aonde vocês podem tá aí entrando em contato lá pelos vídeos dele lá pelo canal dele e adquirindo o canal o contato lá e pra vocês estarem é eu acho que vou deixar o e-mail dele também o e-mail de contato dele aí na descrição do vídeo tá? vou deixar o o e-mail de contato dele pra vocês entrar em contato e tá adquirindo esse defletor para o drone telo tá? pra ser utilizado com repetidor da Xiaomi né? eu tenho aqui um suportezinho aqui de de estilete tá? eu acho que ele dá mais ou menos a... vamos ver se ele vai encaixar aqui pra exemplificar como é que fica o repetidor lá tá? ele fica mais ou menos isso aqui assim ó tá? só que ele não vai ficar ele vai ficar certinho aqui ó tá? ele vai ter uma distância ele tem uma distância certa aqui ele vai ficar aqui tá? você vai encaixar ele de baixo pra cima tá? você vai enfiar ele por baixo ele vai travar tá? e aqui embaixo você tem aquela dobrinha que ele tem que é pra você conectar aí um powerbank um cabo USB tá? nele pra você tá alimentando aí o repetidor tá? então você pode tá conectando um powerbank aí ou alguma coisa algum tipo de sistema de alimentação dele pra que ele precisa de ser alimentado pra tá repetindo captando o sinal do do rádio ou do celular e tá repetindo esse sinal pro drone tá? pro telo beleza galera? espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e esse é o vídeo do canal Júnior BTU tá bom? se não for inscrito se inscreve tá bom? ativa o sininho de notificação e é isso aí galera tchau 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 tchau